É isso aí galera, semana começando, hoje é segunda-feira e a semana do professor já começa cansada, mas não vim aqui pra reclamar não, pelo contrário, hoje eu tava na sala dos professores e conversava com um colega e esse colega ele falava pra mim, não adianta chegar aqui na escola desanimado, cansado, já reclamando, você vai ter um dia ruim e de fato a gente chega na escola já pensando nos problemas, já pensando no dia ruim, já pensando naquilo que não é bom, que tipo de dia a gente vai ter depois, né? E eu percebo isso no meu dia a dia, de manhã eu chego na escola com outra vibe, animado, sabe? Geralmente a tarde não, a tarde é mais difícil, né? A tarde a gente chega já um pouco mais cansado, já um pouco mais desanimado e isso faz com que a gente não tenha o mesmo o mesmo desenvolvimento na nossa aula, né? O que é um problema, é um problema pra que às vezes o aluno ele não tem o melhor da gente, né? O melhor que a gente poderia oferecer a ele então é uma reflexão pra hoje de nós enquanto professores chegarmos na escola sei que é difícil, sei que tem escola complicada sei que tem lugares que são ruins mas, de fato, não é a minha realidade hoje ó, eu tô aqui calando, ó não é a minha realidade, mas sei que é a realidade de muitos, né? é difícil de repente você chegar numa escola e essa escola, ela não não te proporcionar aquilo que você poderia ter de apoio, de suporte mas pelos alunos que eu sei que são difíceis também mas por eles é legal a gente pensar em chegar na escola com um astral melhor com um ânimo melhor entregando pra eles aquilo que nós passamos da escola entregar pra eles aquilo que nós temos de melhor na sexta-feira eu quase gravei um vídeo e postei aqui porque eu tava refletindo muito sobre o tipo de professor que a gente quer ser, né? e quando eu comecei a dar aula eu não tinha filho ainda, né? tenho agora os dois filhos então hoje o meu parâmetro é outro hoje que eu tenho filhos eu entro em sala de aula e penso o quê? em ser para os meus alunos o professor que eu gostaria que os meus filhos tivessem eu entro em sala de aula e já penso será que eu estou sendo o professor que eu gostaria que os meus filhos tivessem? esse é um ponto, né? porque se eu tô dando aula pra aqueles alunos de uma forma que eu acredito que enquanto pai eu ficaria feliz que os meus filhos estivessem tendo aula com aquele professor isso seria uma boa aula para além do pedagógico, né? e do didático e tal mas antes eu pensava o quê? que eu queria ser para os meus alunos o professor que eu gostaria de ter tido ou de ser o professor que eu gostaria de ter encontrado no meu caminho e não é fácil tá? não é fácil com crianças não é fácil com os jovens não é fácil com os adolescentes é ainda mais difícil porque conforme nós vamos avançando na idade nós vamos nos desconectando deles eu tenho percebido isso também eu com os meus 36 anos quando eu comecei a dar aula com 26 eu me conectava muito mais fácil com os jovens do que com eles agora com 36 anos eu tenho outra cabeça outra realidade então a conexão ela se perde um pouco porque a gente amadurece a gente tem outra visão de mundo as coisas que eles faziam antes que nós achávamos engraçado agora já não é mais mas eles mesmo assim carecem desse olhar de ser o professor que você gostaria de ter tido de ser o professor que você gostaria que os seus filhos tivessem que os seus sobrinhos tivessem que alguém que você ama tivesse então entrar com essa postura dentro de sala de aula ela vai nos ajudar nos ajudar a melhorar a nossa prática nos ajudar a melhorar a nossa didática nos ajudar a melhorar os relacionamentos dentro de sala de aula com os alunos que é um relacionamento que não é fácil hoje em dia e não é ostracismo nem eu não sou de um tempo tão antigo assim mas eu vejo professores falando que no passado era mais fácil eu sou do passado eu estudei no passado 20 anos atrás eu era estudante eu tinha 16 e eu sei que na minha época fora tirando o celular era a mesma coisa nós não tínhamos esse interesse todo não era fácil pra todo mundo querer estudar não era fácil pra todo mundo estar dentro de uma sala de aula e isso faz com que a gente encontre aí algumas barreiras de comunicação então hoje é segunda-feira eu vou datar o vídeo hoje é segunda-feira uma segunda-feira próxima ao recesso de final de ano próximo ao período de férias estamos cansados acho que não há um professor nesse país que não esteja cansado nesse momento novembro mas fica uma reflexão não só pra esse fim de ano pra quem cair nesse vídeo mas também pro dia a dia né de repente aconteceu comigo e acontece todos os anos comigo poxa ano que vem eu quero melhorar algumas práticas eu quero melhorar como educador eu quero melhorar como professor o que que eu posso fazer pra melhorar isso então o que que eu vou fazer eu vou mudar a minha postura e imaginar que a partir de agora eu serei o professor que eu gostaria de ter tido porque eu tive durante a minha vida escolar muitos bons professores que me marcaram muito mas eu tive também um deles inclusive o professor Denis eu sei que ele não vai ver esse vídeo mas tive o prazer de depois encontrá-lo em uma escola e trabalhar junto com ele ser um colega de profissão o professor que me marcou positivamente porque eu não era muito bom eu não sou muito bom em ciências exatas e ele sempre incentivou estimulou ele sempre acreditou em mim e a professora Rosimar de redação que foi a mulher que me deu autoestima pra escrever e sempre que ela me fazia um elogio esse elogio ele ecoava na minha cabeça e até hoje eu passo por situações onde eu preciso escrever e eu lembro dela e eu lembro dela falando que eu era muito bom na escrita então são marcas muito positivas são sementes muito positivas que ficaram dentro de mim mas eu lembro dos professores ruins também que apontavam o dedo e falavam que eu não ia ser nada que eu não ia ser ninguém que eu a rua aqui de casa é agitada que eu não ia chegar em lugar nenhum de fato eu não sou ninguém não sou nada mas hoje eu sou um colega de profissão hoje eu estou ali dentro de sala de aula eu tenho autonomia eu crio os meus filhos com isso ser professor é difícil é muito complicado postei um vídeo ali esses tempos atrás e o sentimento do professor é sempre esse é uma gangorra ora nós estamos bem ora nós estamos ora nós estamos frustrados em um momento nós estamos animados em outro momento nós estamos desanimados mas em qualquer profissão é assim também acredito que quem trabalha na educação além de ser um profissional e entender esse processo como um chamado porque de fato não está cansado arruma outra coisa vai trabalhar em outra coisa é difícil falar assim mas na educação é diferente porque é gostoso chegar ver as crianças e lidar com elas é muito bom então sei que nós estamos todos cansados retomando o início do vídeo eu conversava com um professor que falava que é legal a gente chegar animado então chega animado na escola você não precisa ser o cara você não precisa mudar a sua didática você não precisa ler meus livros você não precisa fazer nada disso mas chega na sala com um sorriso no rosto um bom dia legal uma boa tarde legal já que nós estamos aqui molecada é aqui que a gente vai ficar agora esteja lá presente e seja pra eles o professor que você não teve que você gostaria de ter tido seja pra eles o professor que você gostaria ou a professora né que você gostaria que os seus filhos tivessem isso eu tenho certeza que vai transformar a sua prática e ajudar no seu dia a dia valeu gente um abraço fiquem com Deus uma semana abençoada aí pra todo mundo até mais as commerciales